Vamos começar? Pessoal, mais um vídeo que vai estar aí no canal. Esse aqui está o nosso modelo Renan. Tudo bem? Nós vamos tirar, sabe aquele do bonito para o belo? Porque bonito todo homem é, toda mulher é bonita, mas belos são poucos. Então hoje é o dia do noivo, nós vamos fazer o cabelo dele, a barba, a sobrancelha e vamos mostrando aí aos poucos para vocês, tá bom? Fique atento, porque o trabalho aqui é demorado. Qualquer coisa, se gostar aí do vídeo, pode compartilhar, ativa aí o sininho, tá bom? Para vocês receberem o nosso material. Eu vou fazer um corte não muito baixo, vou tirar tudo na tesoura, na nuca, com a desfiada na parte superior, tá bom? Fique atento aí, qualquer coisa, nós visitamos até 3 horas da tarde para acabar esse noivo. Fique atento. Tudo com bastante antecedência, a gente planejou. Eu acabei de ir lá agora no ciclano, dei uma olhada lá como é que tapa, ficando lindo. Tem 3 dias seguidos que só chove, sol veio para o nosso casamento. Gente, Deus da porra. Maravilhoso. E se tivesse chuva também, chuva é benção. É, claro. Isso é engenheiro agrônomo, mas engenheiro agrônomo que reclama de chuva, tá errado. Tá errado. Todos os aspectos que fez aqui. Hum, chegou num... Vá de certo. Mostra aí, Renan. Mostra. Obrigado. Para filmar, olha só. E aí, ó. Parabéns, filho. Trabalhei o segundo ponto. Agora o terceiro ponto. Não falta não, filho. Só dá uma editada na imagem, né? E daí fica bem bacana. Puts, caiu a câmera. Aquela coisa. Daí volta, faz o make-offzinho. Mas isso que acontece. Sempre. É. E esse cara é muito bom pra isso. Me sacaneirar. Mas é preocupante casar aqui, viu? Senão você vai acabar focando pra cá e morando aqui. Nós queremos morar na praia. Não sabemos onde, mas... Seria um dos melhores lugares que tem na região, em termos de... Sossego, de paz. Também é muito bom, né? A gente veio... Pra cá há uns quatro meses. Fala, sogra. Fala, cara. Pode vir. Pode vir. Não tem problema, não. É legal, assim. Diga, sogra. A Bahia sabe que tá fazendo mais de uma sandália. Um salto, né? Esqueci meu suporte. Sogra. É na areia. Pé na areia. Fica à vontade. Pode. Mas ela me presta alguma coisa. Só deve ter trazido. Você quer com salto, sogra? É. Ela pode te prestar. Ela tá fazendo a massagem lá. Ela não pode. Não, depois eu vou lá. Eu tenho que arrumar a cabeça. Tá, eu pedi pra trazer duas espumantes pra vocês tomarem lá. O que vocês tiverem, sabe? Eu, meu filho. Sogra, eu quero ver você bebinha hoje. Ah, é? É difícil, hein? Ela só toma coca. Só coca. Não toma nada. Pra ela ficar beba, é fácil. Se ela tomar um tassinho de espumante, ela já fica... Já era. É. E o Alves, ele tem a navalha dele, né? Ah. Ficaram com a navalha dele no aeroporto, porque ele trouxe na mochila. Ah, mas ele também quer subir com o avião. É difícil. Coitado. E perde mesmo. Não adiantou, eu tirei a gilete, falei pra tirar a gilete, o cara não deixou. Mesmo sem a gilete, só? Sim, sem a gilete. É caralho, né? É porque daí, sabe o que acontece? O cara pode ter uma dessa no bolso, escondido, alguma coisa. É saber. Tem a navalha aí, se precisar. Vou falar comigo depois. Mas é que ele perdeu também o suporte, né? Ah. Outra coisa da minha barba depois, cara. Ah. Esse meu lado esquerdo aqui, é muito, muito sensível no pescoço. Ele tem um redimoinho aí, que ele cresce em tudo quanto é a direção que você imaginar. Se a gente tivesse condições de dar uma bela de uma esquentada numa toalha, alguma coisa pra dar uma amelizada, sabe? Se você quiser, também dá pra trabalhar com a navalha, com a barba aí. Como assim? A navalha é sem raspar muito, só desenhar e... Não, não. É só a parte esquerda do pescoço aqui mesmo, embaixo. Entendeu? É porque tem a maquiagem que dá pra passar e cobre. Fica bem legal. É. Vamos ver. A camisa é branca, se a gente passa o negócio, começa a marchar. É, tá bem. Vamos ver a forma, agora dá só uns efeitos para dar um desfiado. Tá bom. Vou retirar o... Um ventinho gostoso aqui. Já fui muito em hotel fazer cabelo, mas aqui eu nunca vi. É? É? Vou aqui, hein, cara. Eu acho que... Semana passada eu conversei... Não, tem uns 15 dias atrás eu conversei com o Fernando e queria fazer um vídeo aqui. Coincidiu de você. Pois é, tá aqui. É. Eu achei aqui, Itapemara, um dos hotéis que eu conheci, que eu fui visitar, o melhor custo-benefício. E bonito e legal, né? É uma parte com estrutura, é super bem localizado, o pessoal é muito educado e você paga pouca coisa a mais do que muito hotel aí que não tem estrutura. Eu acho, no meu ponto de vista, o melhor custo-benefício dele. Eu tenho um certo rei de moinha aqui do lado de cá, ele que vai... Desse lado aqui é, ele tem um rei de moinha aí, de arrumar o cabelo, você vai ver que vai sofrer um pouquinho mais desse lado pra pentear ele. Vai ter que vir aqui agora, arrumar o cabelo, hein? Hum? Vai ter que vir aqui na ilha, arrumar o cabelo. Pois é, ele vai. Vai achar você bem chique aí. Pessoal, lembrando vocês que hoje é o dia do noivo, tá bom? Se precisar aí é só curtir o vídeo, fazer perguntas. Sei que tem muitos aí, é saber como nós trabalhamos o dia do noivo. É muito fácil, tem vários detalhes pra ser feita. Aqui já foi o sapato, o acabamento. Estou fazendo o acabamento com a maquininha, depois eu vou trabalhar com a navalha. Olha só pessoal, lembrando vocês que o pescoço dele é retangular. Então eu vou trabalhar uma linha mais arredondada, pra quebrar um pouco essa linha reta. Ele tem o pescoço pra ficar mais armônico. Aí, tá vendo? Tem que criar uma harmonia. Ó, trabalhei linha reta no meio e arredondei os cantos. Tá vendo? Uma linha bem suave e arredondada. Pronto. Ó, eu gosto de aproveitar bem o pezinho, não pode tirar bem. Olha lá. Ajeita bem. Como o noivo é uma personalidade mais colérica, nós estamos trabalhando mais linha reta e dando uma quebrada com linhas arredondadas. um pouco menos tempo para tirar o pescoço. Vou falar com esse pescoço, pra caramba. O governo de governo de Bolsonaro. Deu pro meio pipocada. Ah, tá bom, vou ver. A gente, você pedindo que eu, eu fiquei lá na jacuzzi do quarto, lá na água. Quente, pilando o pescoço para baixo pra poder fazer. Fazer esse produto aqui ajuda bastante, sempre eu uso esse produto para ficar mais fácil para passar na varia. Pessoal, não vou limpar a navalha direto na mão, eu uso esse produto, a máscara, vou girar, pronto, aqui está, sempre limpando na mão. Outro lado, respeitando o gosto do cliente. O nosso modelo, porque ele não quer que tire muito, ele não quer um cabelo marcado, a barba também não vai ser marcada. Bem chato, não é? Não, mas isso é bom. Sabe por que isso é bom, o cliente ser chato, assim como se diz você que está falando? Porque geralmente esses clientes são fiel, sempre vai no mesmo salão, na mesma barbearia. Eu gosto disso, exatamente isso que estou falando. Eu não fico, eu não fico cortando o cabelo com um, depois com o outro, depois com o outro, porque eu acho assim, você tem um estilo de corte, você começa a fazer uma linha de trabalho. Você vai conseguir arrumar meu cabelo ou minha barba a partir do segundo ou terceiro corte. Com certeza. Se eu corto com você uma vez, vou com o outro, bagunça, o outro começa a fazer do jeito dele, eu volto com você e você começa a fazer do jeito dele. Não dá certo, tem que ser sempre um só. Com certeza. E outro que eu pedi para não mudar muito, é porque assim, você já viu, acho que você já deve ter visto muito, tanto mulheres quanto homens que vão no casamento, aí você chega e fala, puta que peruquinha aquela mulher que está casando, você não reconhece, porque mudou tanto. Mudou muito. Se eu estou casando com a minha esposa, é porque eu gosto dela daquele jeito. Acho que tem que só acertar os detalhes, as arestas, não é? Nada de mudar totalmente. Com certeza. Para trabalhar a beleza que já existe. Exatamente. Vamos trabalhar a barba. Pessoal, tudo bem? Agora nós vamos fazer a barba. Vou trabalhar uma linha bem de leve, lado esquerdo e lado direito. Não vou tirar muito, vou dar uma baixadinha na barba. E lembrando vocês que compartilha o vídeo, olha só, ativa aí o sininho. Dá uma olhada nesse hotel, que hotel maravilhoso. Hotel Itapemá. Nós estamos aqui na cidade de Ilha Bela. É uma das cidades mais lindas do Brasil. Agora pode dormir. Fica à vontade. Agora pode dormir, fica à vontade. gente. E federal. vou filtrando a máquina para não tirar muito vou filtrar a máquina para não tirar muito Sempre de 5 para baixo, olha só Para não ficar marcado Eu sonhei do instrumento musical, agora é o que eu vi que o cara entregou, eu sonhei que ele tinha entregado errado Tenso Geralmente o sonho é o contrário Vai tocar o que? Não, vai ter a música do casamento lá, a gente trouxe uns músicos de fora, eles vão fazer um show lá e estava faltando um instrumento musical e eu aluguei Eu sonhei que o cara tinha entregado o documento errado Mas o que você trouxe de fora assim que mal pergunte? Da banda? Os músicos mesmo, o pessoal tem um, quem vai tocar primeiro na cerimônia e duas horas depois são alguns músicos da orquestra de São Paulo Os músicos vão tocar depois de duas horas e uma rodinha de chorinho e samba Só que esses, eles tem os equipamentos deles e daí tem um grupo de Mato Grosso do Sul, maravilhoso, vou deixar a dica para vocês seguirem aí Chama BEMUP, B-E-M-U-P, BEMUP É antigo, são os mesmos do Trinca, antigo Trinca Eles tem uma formação bem bacana que eles tocam percussão, violão e um DJ junto É uma pegada bem diferente, bem gostosa de ouvir, tem músicas ótimas deles mesmos Vocês vão gostar bacana E aí eles tocam uma conga, que é uma percussão grandona Aí eles não conseguiram trazer essa conga né, que é um instrumento muito grande E eu aluguei aqui Que bom né, foi legal então É um dia muito especial né cara, então tem que trabalhar o melhor possível Pra o seu rosto, se fizer ela aqui ó, ficaria melhor tá vendo ó Tirar ela e deixar ela acompanhar nesse ponto ó Porque esse ponto, ele vem aqui ó, tá vendo? Certo Mas você queria tirar tudo isso aqui? Isso aqui ó, onde está o pente ó Vamos lá É padrinho pô, já é pra tá na conta mesmo Cris, avisa o Newton que eu to com o dinheiro que ele pediu pra sacar Tá Eu tô com o salão Eu tô com o hotel Ah Eu não vou, que quarto é o de vocês? Nossa, trinta e duas Tá Tá bom Mas aí, às setas da manhã, eu acho que só Tá bom, tá bom Vamos ver Beleza, beijo Beleza, beijo Tchau Tchau O meu tio barbudo com força E deu pra cortar a barra? Ô, o que você vai fazer agora bicho? Cadê a tua mulher? A minha mulher fica pronta daqui uma hora, mais ou menos Senta aí, Conorco, senta na sombra aí Tô esperando dar uma baixada na comida, eu vou tomar uma, cara Aqui ó, pede aqui ó Só o tempo disso Eu vou pedir não, vamos tomar nós dois e começar já agora Pode pegar? Pode, mas se você quer baixar um pouquinho a comida, eu espero Se quiser fazer o cabelo também É o famoso, em Minas, é fazer o famoso quilo, né? Não posso, cara Meu cabelo tá, ô Tô perdendo cabelo demais, cara Não posso cortar ele não Fininho, né? Que teu cabelo é fino É, cara, meu cabelo tá acabando, cara É a idade, viu, Marcão? Eu acho que não, eu tô novo, velho Tá, né, tá Quanto? Vinte e sete aí Vinte e sete aí Desmamado, né? Não, tô novinho, hein, filho Negócio é... sei lá, cara E eu? Eu tô com mais anos? Você tá com trinta aí Vou fazer trinta em dezembro Mas você pega muita estrada de chão, né, Renato? É, igual o carro de Uzinho Você tá mais acostumado a andar com pneu murcho Pode deixar aqui, por favor Meu querido, depois, que cerveja que você tem? Eu tenho Haring, tem o Corona, tem o Estrela E o Whisky, que o Whisky você tem? Tem o Whisky, Red, Black Qual mais? Tem mais dois, eu vou pegar o nome Eu tenho dois espumantes seu que tá guardado aqui, tá? Tá, pode deixar gelando ele pra mim? Tá, sim Obrigado Eu não quero tomar uma cerveja porque cerveja estufa Se eu sentar na sombra que eu te atrapalho, cara? Não, não Se não sentar no meu colo, mano Não, aqui ao vivo Não, amigo, hoje ninguém pode sentar no seu colo Você tá fazendo uma live? Não, é brincadeira Eu falando com ele é ao vivo aqui Se ele ficar à vontade Ele vai falando tudo isso, cara Hã? Se fosse ao vivo aqui, mas... Mas o bom é descontraído mesmo Vamo lá Encontrei sua mãe no centro, hoje Uma linha suada ali Vai ficar tranquilo Tá Marca, amanhã minha balsa tá marcada pra 10 mil Não conseguindo manter os horários não Por conta desse monte de problema que a gente tá tendo na balsa É isso que eu tô falando Que é estranho Não, eles tão marcando Só que... Às vezes a galera atrasa um pouco Bom você dizer Eu vou chegar meia hora mais cedo então É, não tá não Porque meu voo é internacional, cara Eu vou pra... Eu vou pra lua de mel Imagina Não, como é que é o negócio aí? Eu não prestei atenção no que vocês falaram A gente tá tendo vários problemas aí Porque o pessoal não tá cumprindo com os horários corretos da balsa Por conta de greve A galera tá dando desculpa que a balsa tá quebrada, isso, aquilo, aquilo, outro Estão diminuindo a quantidade de embarcação Então a gente tá acostumado no fim de semana a ter cinco, seis embarcações A gente tá tendo duas, três É, a gente tem um embarcação assim Aí é foda E aí às vezes você faz uma hora marcada e quando você chega lá na hora marcada Você não consegue atravessar Entendi Eu pago mais caro pra... É, e pra não atravessar ainda, ninguém merece Eu paguei 68 contas É isso aí Cara, tudo salão de beleza da... Que a minha namorada tá lá, bicho Aí tem a moezada lá, hein Como é que é o nome? We Cut Hair Uhum Nós colocamos no nosso site Nós colocamos no nosso site Eita, disse que vai casar mesmo Tá fazendo massagem agora Marcão, você vai chorar, Marcão? Ah cara, eu vou né, coitado, meu amigo tá casando, bicho Coitado Não sei o que Antes ele porque eu, né Marcão Você... Eu vou fazer uma brincadeira lá Não, velho, não vai me foder lá não, velho Não, você tá doido? Vai te casar junto, hein Já tá combinado já com o ministro, hein Eu vou te ajudar, o cabiçudo Eu vou te ajudar, o cabiçudo O que que você vai fazer? Cadar também Você vai ajudar a terminar, não? Não, não, não Eu vou deixar ele ficar namorando ainda A questão é a seguinte A mulher tem o buquê, né Aí quem pega o buquê, casa primeiro, né Tá Eu vou ter um balde lá E eu vou chutar o balde E o sorteiro que pegar o balde vai ser o último a casar Nossa, eu vou pegar esse balde aí Eu vou chutar o balde, você fica na frente Cara, minha namorada vai ficar grilada demais comigo Porque eu vou na vontade pra pegar esse balde aí Óbvio, você vê Você sabe quando que vai dar briga? Se tua mulher pegar o buquê e ser o balde Não, mas ela não pega Minha mãe é baixinha, ela nunca pega toda Mas você não sabe como é que é? Não vai jogar? É outro sistema Vixe A altura não vai mandar nada agora Isso aí Fica melhor você Coloca Não dá O outro lado Vou puxar uma sardinha pro teu lado, então Minha barba embaixo tá tudo torta, né? Porque... Cara, não é uma coisa você fazer na frente do espelho E alguém fazer pra você Não Eu se eu pudesse, meu dinheiro desse Eu fazia a barba duas vezes por semana Só com barba Pode ser, prefiro do que black Duas pedrinhas de gelo só E traz água com gás pra mim Marca no 60, Marcão É Não vou pagar ele falar Renan, automático a maioria dos homens Quando casa Ele pode ter uma linha de extroversão Mas quando casa geralmente essa linha Abaixa a linha reta do colério e comenta Entendeu? Porque ainda mais quando a mulher tem uma linha de personalidade mais forte Aí você tem que manter nessa sua linha Aí você tem que manter nessa sua linha Tá A mulher tá falando, deixa ela falar Fala que ela tá linda Fala que ela tá chica Manda um presente Fala de alguma coisa Fala de alguma coisa Deixa lá Cara, a gente vive junto há um ano e meio Já moramos juntos Mas eu sei que depois do casamento muita coisa muda 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 Eu tenho que ter muita certeza Fala, vocês estão pensando em ter filho logo? Fica uns 2, 3 anos É Aí eu quero aproveitar minha esposa Quero poder viajar Não que filho atrapalhe Mas aí você tem outras responsabilidades, prioridades Eu quero poder curtir ela primeiro Aí a gente tem filho Tudo no seu tempo Felicidades, cara, com vocês aí Vocês vão ser muito felizes, se Deus quiser Amém Com certeza Casamento é um negócio fácil quando dá certo, cara É só você obedecer a sua esposa e tudo vai dar certo Cara, eu aprendi um negócio com meu pai, velho Isso aí eu vou dar dica pra todo mundo que assiste o meu blog Mãos de tesoura É Nunca deixa a mulher mandar no C, Marcão Ela pediu a primeira vez, já faz Ela não precisa mandar Porque se você deixar ela falar duas vezes Se ela tá mandando aí, você não deixa, não Não é só mandar no C, não E a chance de se apanhar na segunda é muito grande, né, cara Meu Deus do céu Eu vou fazer o penteado, mas eu quero que você dê uma olhada aqui Tá, vamos lá Você viu o acabamento Não deixei marca nenhuma Olha lá Totalmente Beleza, show Tem marca na parte de trás Nada de marca, dei uma desfiada E depois agora eu vou fazer uma escorra Tá Aí o cabelo geralmente eu jogo mais pra cá, tá Pra lá Se na hora que eu vou fazer a escorra É, eu não divido no meio É, beleza Joga lá Dá uma olhada na barba, viu Com linhas mais encaminhadas Tá, show de bola É isso que eu precisava A Thaís falou pra mim assim Amor, como que você vai deixar o cara cortar teu cabelo e tua barba Sendo que ele nunca cortou Ele pode ser bom, mas ele não tá acostumado com teu cabelo No dia do teu casamento, Renan Falei, amor, deixa comigo Que tudo conversando a gente se entende Não é, porque mulher é mais complicado pra essas coisas Aí outra coisa É isso que eu falei pra ela Falei assim, amor Não é cabelo igual ao de mulher que você vai cortar Corta desse tanto O idioma é o seguinte, bicho Eu cortei faz duas semanas Porque eu corto a cada quinta dia E ele vai só tirar as pontas Te limpar aqui Fica a ver o que ele quer, ué Mas deixa eu te falar Sua esposa já veio com o cabelo cortado, né Mas a gente trouxe o cabelo dela É nosso amigo Aí ele tá fazendo a maquiagem e o cabelo dela O penteado, o cabelo tá cortado Ela falou que ela vai cortar a mesa Depois que eu vou botar da luz mesmo Ela vai cortar com força mesmo Entendi Não é pra ficar Não é pra limpar o rosto Sabe como é que é a nota marca, Marcos? Pra homem Pra homem, né Só a marca, Leon Pra homem, é E essa minha alpargada aqui, como é? Essa aí eu vou te falar Essa aí não é pra homem, não Eu também é Não queria dizer nada, não Mas eu vou usar até dia primeiro Essa aí é pra Biba Né Ô, Giovanni Por que o senhor tá dormindo? Porque desde o primeiro entra o Bolsonaro E eles vão caçar aí Ah, vai mesmo Cabelo mais natural possível Tá bom Isso não fica parecendo a caçanda Que sai de barrigo O que é o que? O que é? Gabarito de barba? Pra analisar o formato de rosto Só pra saber Ah, tá Qual corte também É as plaquetes de visagismo Plaquetes para visagista Cara, esses negócios aí Legal, esses negócios, meu irmão Visagista Nunca tinha visto esses negócios, não Não, também não Não tem lá em Minas, não? Não, lá em Minas é diferente Lá em Minas não tem essa bola ali Não, lá em Minas, ó Você vai matar o Ninho quando chega lá Porque ele é mineiro aí, ó Eu sei de lá Eu tô impressionado, cara Por isso que ele é mineiro E tá aqui Cara, eu conheci Eu conheci o que é mineiro aqui hoje Os dois é de Salinas, velho Salinas? Salinas não é Minas É Minas, não é não Não, não é para ele viajar, né, cara Não, ainda tem 500km ainda de chão, cara É norte ainda 500km de chão Dá mais porque de 7 lagoas lá dá 600km É, longe então Ah, que doido Tá bom, vou te mostrar Não, amor, eu só falei que eu vou cancelar Já tô rindo Um risco, mas eu vou aqui Não, deixa pra mim 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 Oh Deixa a mim Eu tô de lá pra lá